Uma conclusão só do AKG D5, uma das coisas que eu gosto bastante dele é porque o padrão polar dele é um supercardioide, ou seja, o ângulo com que o microfone escuta é um pouquinho menor em relação ao SM58 e o Sennheiser, o E835, o que faz ele captar menos ruído também, ambiente, então eu gosto também do AKG de todos eles, aí vai muito da necessidade, por exemplo, se você está num ambiente onde você tem ali um palco muito pequeno, um altar muito pequeno, onde todo mundo fica próximo, quanto mais direcional for a captação do microfone, melhor para você poder evitar ter esses ruídos entrando no microfone, né?